Olá, eu estou aqui com as campeãs do evento Ladies e eu vim aqui perguntar para elas como está o espaço da mulher nos eventos de pôquer. Então essa aqui é a campeã, a nossa Poliana. E Poliana, primeiramente parabéns. Obrigada. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o espaço da mulher no pôquer em geral. E o que você está achando de tudo isso? Então, eu acho que conforme foi passando o tempo foi crescendo cada vez mais. Não que ainda não tenha preconceito, que a gente sofre ainda assim um tipo de preconceito. Mas de todo o tempo que eu jogo, do início até agora, houve sim uma mudança e eu acho que o espaço está crescendo cada vez mais para as mulheres. E você, Fernanda, o que você tem achado disso tudo e dessas mudanças que estão acontecendo? Tivemos aí a última campeã do Ladies em WSAP com a Carol Puffer e eu quero que você me fale sobre a sua experiência no jogo do Ladies. Eu gosto muito de jogar o Ladies, mas gosto um pouco mais de jogar o Mix um pouco, porque eles subestimam tanto a nossa capacidade que a gente consegue extrair valor disso. Então, quando é só mulher, a gente não subestima ninguém, está todo mundo na igualdade e o jogo fica mais, assim, mais, pra mim, um pouco mais difícil de se ler. Mas com os homens a gente usa um pouco mais a nossa feminicidade a favor do jogo. E você, Larissa, o que você tem achado do Espaço da Mulher no Jogo e do Ladies e dos eventos também? O que você acha que poderia mudar ou que poderia ser feito de diferente? Olha, eu jogo faz quase dois anos e vejo também uma melhora no espaço da Mulher, porque eles tinham um pouco menos, mas hoje eu achei que viria muito mais também. Então, vocês acham, meninas, que vocês acham que tem melhorado bastante o aspecto, assim, dos homens terem respeitado mais as mulheres no jogo? Eu acho que é o principal fato. Sim. Até porque temos grandes jogadoras, como o Carol Dupré, o Live Tournier, muitas outras que jogam muito bem, da minha opinião. Então, elas ajudaram a gente conquistar o nosso passo e ser cada vez mais respeitada na mesa. Gente. Gente, não deixem de nos acompanhar aqui no Poker TV. Aguardo vocês.